Não, 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 não! Milhares de pessoas saíram este domingo à rua em solidariedade com as famílias e os amigos das vítimas do ataque em Anau, que fez nove mortos nesta cidade alemã na passada quarta-feira. O atacante era um militante de extrema-direita de 43 anos. No entanto, muitos reclamam mais atenção para as vítimas e apontam as culpas do ataque como motivações xenófobas ao partido AFD, a alternativa para a Alemanha. A AFD não inventou o extremismo de direita, a xenofobia e o racismo, mas pegou neles e reforça-os todos os dias. E transportam essas ideias para o seio da sociedade. Isso está a moldar os nossos jovens. A Fundação Amadeu António, que combate o antissemitismo e o racismo, deu um passo em frente na homenagem das vítimas e divulgou num tweet os nomes das nove pessoas assassinadas. A iniciativa faz parte da campanha Digam os Seus Nomes, que pretende tirar o foco mediático do atirador. Velas, fotografias e muitas flores foram deixadas no local do duplo ataque, que está a deixar o país em alerta. O governo não mal anunciou mesmo o reforço da vigilância em lugares mais sensíveis, como mesquitas ou aeroportos, e considerou a violência da extrema-direita como a principal ameaça à democracia no país.